A CIDADE NO BRASIL Acima dele! É só bicadeira! É em cima dele! É em cima dele! Vamos no terceiro lugar, o Alexis. Aê! Décimo segundo lugar! Décimo primeiro lugar! Décimo primeiro lugar! Décimo primeiro lugar! Décimo primeiro lugar já! Rápido! Alex! Com 18, acerto! Já está um pouquinho melhor! Colou do grego, deu o Alex! 9º Vem! 9º lugar Para com isso A nossa colega Caterine! Caterine! Bota aqui! Com 21 acertos Ingmar! Com 22 Para completar o trilho E 3! Êêêêê! É colado! É colado! É colado! É colado! Mais da metade! Mas infelizmente Geraldo caiu para o 5º lugar! É colado! É colado! É colado! É colado! Fizeram 24 pontos! 4! 4! Valeu! Com 24 acertos! Nosso participante ao rumo! De todos os quiz! Boa Nai! Boa Nai! Boa Nai! Nossos Lobs Boa Nai! Nossos Lobs Boa Nai! O que?! Certo! É! Agora! O que? Agora é 3... O que é isso? Agora é 3... O que é isso? O que é isso? o que é que é isso? o que é que é que é gratista? com quantos pontos? com 26 gratsos com oache Diego! oque é de 26 gratsos? o colo de 2011 ae! o colo do velho Pelo menos eu tirei nesse mesmo lugar, o que que vai fazer com o Flamengo? Olhei essa! Que bom, né? Medalha de prata! Medalha de prata! Medalha de prata! Com vinte peças! Capetas! Brum! Valeu! Valeu, obrigado! É, foto não é vídeo, ô otário! Tá vendo meu bagunzinho? Obrigado, obrigado, obrigado gente, é muito alegria e só queria ter um... Ai ai ai, valeu! Valeu, valeu! E o vencedor? Valeu! Quem será que ganhou então? Meu Oscar vai para... Valeu! Não faz de novo isso, não faz de novo! Valeu! Desculpa! 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 Me chamo de seis anseeeem! Ó, 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 ó! Valeu! Não, o que que é isso? O que que você vai fazer com o seu prêmio? É, eu tenho que... Sei lá, eu vou guardar umas coisas... Umas coisas... Umas coisas... Você vai fazer pra quem? Meu pai, não, meu filho da Úncia! Sei lá! Pra mim! É uma... 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 One... Enfim... Até o próximoひo... Que é isso? Que é isso?